Salmo 70 Pedido de auxílio Digna-te, ó Deus, libertar-me. Apresta-te, Senhor, em socorrer-me. Sejam humilhados e cobertos de vergonha os que atentam contra a minha vida. Recue em cobertos de oprovo os que me desejam a desgraça. Retrocedam sob o peso de seu vexame os que me dizem rá-rá. Exultem e alegrem-se contigo os que te procuram. Deus é grande. Digam sem cessar os que amam tua salvação. Quanto a mim, um pobre desvalido, ó Deus, depressa venha a mim. Tu és o meu amparo e libertador. Senhor, não tardes mais. Palavra do Senhor. Bom dia.